Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Em Sintra vai conhecer o Palácio da Pena e os seus belos jardins. Em Sintra, não podemos deixar de visitar o Palácio da Pena e os seus jardins. Este palácio foi mandado construir pelo rei D. Fernando II no século XIX. O Palácio tem um grande parque composto por vários jardins com espécies autóctones e exóticas vindas dos quatro cantos do mundo. No parque também podemos encontrar diversas cascatas, tanques, lagos e fontes. Aproveita esta dica e visite este palácio. Aproveita esta dica e visite este palácio.